Fala rapaziada, como é que vocês estão aí? Tudo bom? Começando mais um vídeo aí no canal Um vídeo curto aí, rápido aí Pra mostrar pra vocês o que nós estamos fazendo na fazenda hoje Ficando uma madeira aí, um curso Mostrando pra vocês aí Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa eu dar Compartilho e depois bora pro vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí 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 E aí